Tem sempre aquela pessoa que exagera um pouquinho na comida pesada, na bebida, virada de ano, a turma gosta de dar aquela bebidinha e aí o organista do outro dia pede um alívio, né? Que fruta que pode trazer um alívio para aquela ressaca, famosa ressaca? Pois é, Manu, tem gente que enfia o pé na jaca literalmente, é o que a gente vai saber agora, o que a gente pode ter na mesa então da virada de frutas aí para dar aquela aliviada, por exemplo, pode ter ameixa, pode ter pêssego, nectarina, uva também é tradicional nessa época do ano, manga, mas quem vai explicar para a gente, a nutricionista Carol Brito, o que que dá para fazer para maneirar depois que exagera bastante? Bom dia! Bom dia! Então, dá para a gente fazer várias combinações, né? É importante a gente saber que a gente só não pode exagerar, mas quando exagera tem como sim a gente dar uma combinação aí de frutas que vai ajudar na digestão. Por exemplo, se você vai consumir frutas bem coloridas, quanto mais coloridas, melhor. E, por exemplo, tem aquela combinação da tradicional mesa, que ao lado o Douglas pode mostrar para a gente, que são aquelas frutas que compõem geralmente essa mesa de fim de ano, né? Sim, a gente tem o figo, tem a ameixa, tem a cereja, que são tradicionais, e também o melão e a melancia. Elas vão dar um colorido melhor e vai ficar mais bonito. Outra coisa que é interessante a gente saber é que quanto mais cortes, melhor, porque aí a mesa fica mais bonita e mais colorida, mais atrativa para as pessoas comerem. Mas existe aquela dica, então, para combinar, por exemplo, quais as frutas combinam com a carne vermelha, se tiver um churrasco ou então peixe hoje à noite? Então, peixe combina muito com o maracujá e ajuda até na digestão desse peixe, né? Carnes suínas combinam com laranja e com abacaxi, e as carnes vermelhas vão combinar com todas as frutas cítricas. Então, a laranja, o abacaxi e até mesmo o mamão. E é importante saber que o mamão, ele vai ter a substância papaína, que vai ajudar na digestão de todas as carnes. E quem exagerou na bebida? Aí a gente vai para a tradicional água de coco. Água de coco puro, fruta não? Fruta mais aquosas, por exemplo, a melancia, que tem bastante água, mas normalmente são as frutas mais cheias de água. Então, a água de coco vai repor eletrólitos, então é a mais indicada. Fazer uma mesa colorida é melhor do que ter aquelas frutas mais tradicionais? Com certeza. As frutas coloridas, além de trazer aquela sensação de abundância, de fartura, vai trazer também benefícios para a saúde. Quanto mais colorido, mais nutrientes vai ter. E na hora de escolher as frutas aqui, o que o consumidor, o que eles têm que observar? Ele tem que observar a questão estética mesmo. Se por fora ela está bonitinha, se as cascas não estão com avarias, se não estão amassadas e ver se também está madura. Se pegar uma fruta que está de vez ou está verde, isso pode trazer uma indigestão na hora que for consumir com algumas carnes. Tem algum tipo de fruta que não combina com a mesa da ceia da virada do ano? Abacate, por ser tratada de uma fruta com mais gordura. Abacate, então, não é recomendado? Não é recomendado porque é uma fruta mais gordurosa e as outras comidas da ceia já têm muita gordura. Então, não é interessante colocar mais gordura. Pois é, Manu. Eu sei que você gosta bastante de frutas e doces também, né? Doce não pode faltar também, não. Também adoro doce, principalmente se for chocolate. Mas uma fruta cai muito bem e é saudável, viu, Manu? Ô, Léo, vou fazer igual a minha menina. Se for um bombom de uva, então é saudável, né, mamãe? Ela fala assim, aquele bolo de cenoura com muita cobertura de chocolate, fala, mamãe, esse é saudável, né? Tem cenoura, mamãe, o iogurte é saudável, né? Tem morango, então nós estamos nessa onda, viu, Léo? O bombom com morango, com uva é saudável, tem fruta e tem chocolate. Então, a gente vai nessa combinação, tá? Pode ser assim, Léo? Fechou, viu? Eu que também concordo com a sua filha aí, viu? Por exemplo, uma uva e um bombom. Pronto, fechou. Fechou, obrigada, querido. Ó, gente, é sempre bom, né? A gente tá fazendo essa brincadeira aqui, mas é claro que é porque, finge, já não vai mandar todo mundo ficar na dieta, tá? Comendo só verdurinha, só salada. Claro que não, a gente come mesmo, né? Então, a gente tem que ser feliz, só que com moderação. Tudo em excesso faz mal. Até mesmo fruta em excesso, porque tem açúcar. Então, vamos lá, comer uma saladinha, aí come aquela ceia gostosa, mesmo com um pouquinho mais de gordura, não tem problema. E aí, no outro dia, vai lá, controla com um suquinho, um suquinho mais equilibrado. Não põe açúcar no suco, né, de preferência. E a gente entra 2022 com tudo e leve, se Deus quiser, em todos os sentidos 2022. Se Deus quiser, será um ano leve.